Olha que beleza, tem três amarelinhas, quatro, cinco, cinco canaras, um, dois, três, quatro, o outro voou né, então tinha cinco canarinhos, olha lá, está vendo, olha lá, olha lá o melianto, olha o melianto preto lá que iria pegar, não deu gato, terceira tentativa o melianto vai tentando, vamos ver, cadê, já foi duas tentativas frustradas né, agora vamos ver, eu não estou torcendo para nenhuma parte, eu quero a paz, eles é a natureza deles, eu não posso fazer nada a única coisa que eu posso fazer é não colocar a comida lá no ponto que facilita para ele também né, porque aí eu estaria levando elas para o abate, eu não faço isso, por isso que eu ponho a comida no ponto, livre, aí eles que tem que se entender, olha lá, ele está quase lá cara, olha aqui ele está mais embaixo, não dá para ele ver, ele está ali atrás da pedra, só dá para ver as orelhinhas dele, mas enquanto ele não tiver uma posição que dê para ele ver, ele não ataca também ele só ataca quando ele acha que está seguro, ele consegue uma pombinha desconfiou, já voltou mais um pouco, mas tem que voar pombinha, vai embora só que o negócio do gato, ele pega porque ele sabe que ela vai voar, ele faz que vai pular embaixo e pula em cima para cima, ele dá o famoso pulo do gato, olha lá a cabecinha dele lá, atrás da pedra ali, ele está só quase lá, está quase lá só que a posição do barranco ali, tira o arranco dele também, conforme ele faz o esforço no barranco ali, a velocidade dele diminui será que ele vai dar o bote? e aí pretinho? olha lá, está aquela pombinha que está com a escorção mais levantada, ela está de alerta para as outras, olha, toma cuidado que tem bicho toma cuidado, olha lá, você viu o salto, não pegou